Olá, professor de idiomas! Eu sou o Vinícius Diamantino e hoje eu estou aqui para te mostrar como utilizar o Skype para dar as suas aulas online. Com vários colegas professores de idioma com quem eu converso, a dúvida é sempre a mesma. Como dar aulas particulares pela internet e principalmente usando o Skype, que é o mais comum? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo que vai ser um tutorial passo a passo para te mostrar como baixar o Skype, instalar, fazer o login e fazer as chamadas com seus alunos, colocar o seu aluno lá, compartilhar a tela, enfim, usar todas as ferramentas que o Skype te oferece para que você possa dar uma aula de idiomas pela internet da melhor forma possível. Então agora eu vou sumir aqui da tela e vou voltar lá para o computador e aí você vai seguindo comigo passo a passo cada clique que eu dou, desde baixar o programa até finalizar a chamada. Vamos lá? Bom, então agora nós estamos aqui no meu computador, no meu notebook e aqui eu vou mostrar para vocês então como instalar o Skype. Inicialmente nós vamos baixar o Skype no Google, muito simples, basta digitar Skype na bolsa do Google, é o primeiro link que aparece aqui, você pode ver o meu aqui, é o primeiro. Basta clicar aqui no link, então ele vai te levar para a página do Skype. Aqui na página do Skype, você vai clicar no botão verde aqui, baixar o Skype. Aqui nessa nova página que abriu é só clicar novamente no botão verde ali embaixo, olha só, obter o Skype para o Windows. Clicou no botão verde, ele vai baixar o arquivo, você pode ver do meu lado esquerdo, inferior ali, né? É rapidinho esse arquivo aqui, ele baixa bem rápido, é só um instalador prévio. Você clica nele, clica em executar e aqui você vai seguir a instalação normal de qualquer programa, né? Passa para frente. Aqui esse Skype to Call, ele é para você poder ligar para números de telefone normais, né? Fixos ou celulares através do Skype. E você pode fazer isso, né? O Skype você coloca crédito para que ele ligue para os telefones. E aqui é para instalar a barra de ferramenta Bing, a barra de pesquisa. O Bing é como se fosse uma barra de pesquisa, como se fosse um Google, né? E aí ele instala no seu computador. Nós não vamos querer, eu vou deixar ele desmarcado então e aqui ele já vai colocar direto para dentro da página inicial do Skype. Aqui na página inicial você vai colocar o seu nome de usuário e senha. Se você não tiver, basta clicar ali em criar uma conta ou ali no conectar com o Facebook. Como eu já tenho, vou deixar ali, né? Meu nome de usuário, Vinicius.Diamantino. Coloquei a senha e entrei. Aqui ele vai fazer o login rapidinho. E essa é a tela inicial do Skype. Aqui vocês vão ver algumas coisinhas borradas, que são os meus contatos, né? Para poder proteger a informação deles, eu deixei tudo borrado. Mas essa é a tela inicial do Skype, né? Vocês estão vendo aqui. E aqui nós vamos primeiramente configurar áudio e vídeo. Então nós vamos clicar ali em ferramentas opções. E ali em configurações de áudio, nós vamos então regular aqui o volume do microfone. Você pode deixar o marcadinho, aquele quadradinho ali, de ajustar automaticamente. Ou você pode desmarcá-lo e você mesmo puxar. Como você pode ver, aquela barrinha verde significa que o áudio está chegando. Então está tudo certo. Aquele botãozinho é para você checar se está tudo certo. O primeiro é o áudio do microfone, quando você fala. E o segundo é a saída, quando você escuta. Depois clica em configuração de vídeo, para configurar o vídeo. Estou ali, inclusive, oi. Aqui na configuração de vídeo, você vai ver se a sua webcam está funcionando direitinho. Você vai clicar ali em cima e escolhe a webcam. Se você tiver uma webcam separada da do computador, você vai escolher a sua webcam. Você pode também aproveitar onde você já está aqui e clicar ali em alterar a imagem do perfil. Que é aquela imagem ali no cantinho. E é a imagem do seu perfil mesmo do Skype. Você pode tirar uma foto agora, pode procurar uma foto que você já tenha. No meu caso, eu vou só fechar, porque o meu já está lá ali no cantinho esquerdo superior. É a forma como as outras pessoas vão ver o seu avatar, o seu perfil. Clique em salvar, então. Depois de estar com a configuração de áudio e vídeo pronta, você pode a qualquer momento, inclusive durante a chamada, alterar configurações de áudio e vídeo. Aqui, quando você clica no seu nome, você tem como alterar o seu nome. Você pode alterar aquela frase que fica ali embaixo. O seu número de telefone, enfim. Seus contatos em geral. E você também pode clicar aqui em alterar a foto, para também alterar a imagem. E você vai cair naquela mesma janelinha que a gente estava antes ali. E aqui, você pode colocar se você está online, ausente, ocupado. Enfim, eu gosto de deixar o meu aqui como ocupado. Porque eu não recebo notificações no Skype. E não me atrapalha se estiver fazendo outra coisa no computador. Você pode deixar como online e está tudo certo. Logo aqui embaixo, você digita a busca. Está vendo que eu estou digitando o nome de um amigo. Aqui, o Williton D. Digita o nome ali. Vai abrir o nome da pessoa. Eu clico no nome e já abriu a janelinha de chat dele. Está vendo? E ali, como você pode ver, ali embaixo tem vários botões. Para enviar arquivos, enviar imagens e tudo mais. E aqui, você pode clicar aqui para que você adicione a pessoa. Então, normalmente, o seu aluno vai te dar o nome de usuário. Você vai digitar o nome de usuário ali na busca. Adiciona o seu aluno. Aqui, você pode ver que, por enquanto, ele está offline. Daqui a pouco, ele vai entrar. Isso, está aqui. Está online. E aqui, tem aquela estrelinha. Você clica nessa estrelinha para você colocar o aluno como favorito. Então, o contato dele vai aparecer sempre no começo da lista de contatos. Para você não ter que ficar procurando o aluno todas as vezes. É só clicar na estrelinha. E para começar a chamada, você tem aqui o chat ali embaixo. Que é onde eu estou digitando ali. Ali, chat aqui. Ali é o chat. É só digitar e apertar Enter para enviar. Para começar a chamada, é só clicar ali naquele botão de telefone ou de vídeo. Se você clicar no telefone, é uma chamada de áudio, como se fosse uma ligação normal. Se você clicar no de vídeo, é uma chamada de vídeo. Que foi o que eu cliquei. Pode me ver ali novamente. Eu estou chamando para ele e enviando o meu vídeo. Certo? E aqui, você pode desabilitar o vídeo e o áudio a qualquer momento. Por exemplo, cliquei ali. Pronto. Meu vídeo está desabilitado. Eu cortei o vídeo. Ele não está vendo o meu vídeo mais. Cliquei mais uma vez. O meu vídeo volta. A mesma coisa o áudio. Cliquei ali. Corta o áudio. Ele não me ouve mais. Cliquei mais uma vez. Ele está me ouvindo novamente. Esse botão lateral aqui, do lado direito e inferior, é para abrir o chat. E o botão vermelho para cancelar a chamada. Certo? Eu posso clicar no botão de ligar também. Eu posso ligar com qualquer um dos dois. Se eu resolver ligar no que tem só o telefoninho, eu vou ligar para ele e não tem vídeo. É só clicar ali para ativar o vídeo. Ali eu ativei o chat. Aqui eu posso ligar e desligar o microfone mais uma vez. E aqui eu vou clicar nesse mais. E ali eu tenho compartilhar tela, que é o mais importante para nós professores. Você clica lá naquele maisinho, compartilhar tela e iniciar. Agora, está vendo esse retângulo vermelho ao redor da tela? Significa que a partir desse momento, o seu aluno está vendo exatamente tudo o que você está fazendo. Você pode ligar e desligar o áudio. E você pode mexer no PowerPoint, no Word. E ele vai acompanhar como se fosse uma lousa digital que você está fazendo no seu computador. Clica no botão vermelho. Vai desligar a chamada mais uma vez. Voltamos para a tela anterior que nós estávamos. E aqui você tem ali o chat. Você pode digitar normalmente. Tanto nesse chat aqui, offline. Ele vai receber quando ele estiver online. Ou depois. Para fechar o Skype, clique com o botão direito lá embaixo. Sair do Skype. E clique novamente em sair. Pronto. Fechou tudo. Para você encontrar novamente o Skype. Você acabou de instalar. Ele vai estar lá na área de trabalho. Esse primeiro ícone aqui é o instalador. Você pode eletar. Pode excluir ele. Não vai fazer falta. E você usa aquele outro arquivo. Eu vou excluir ele aqui. Isso. Clica em sim. E agora aqui o Skype. É só eu clicar duas vezes aqui. Ele já vai abrir. Como eu já loguei antes com o meu usuário e senha. Agora ele já vai abrir diretamente com o meu usuário já aberto. Então aqui já vai ficar mais fácil. Você não precisa ficar memorizando a senha toda vez. Bom. É isso. Se você tiver alguma dúvida com o Skype. Manda uma mensagem para mim. Que eu respondo para você assim que possível. Bom pessoal. Era isso que eu queria te mostrar. Então espero que você tenha aprendido como utilizar o Skype para dar suas aulas de idiomas pela internet. Se você tiver qualquer dúvida pode escrever para mim. Deixe um comentário aqui embaixo. Ou então manda um WhatsApp ou um e-mail para mim aqui nos endereços que estão aparecendo. Não deixe também de visitar o meu blog. www.diamantinocoaching.com.br Lá no meu blog tem vários textos. Inclusive esse vídeo também vai para o blog. E todo o trabalho que eu faço no blog é voltado para professores autônomos de língua estrangeira. Então com certeza vai ter conteúdo que te agrada lá. Tá certo? Então te vejo até na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.